Olá, Conexões do Ar, aqui pela TV Campus, canal 15 da NET. Nosso convidado hoje, o cartunista e professor da UFSM, Mário Lúcio Bonotto Rodrigues, o professor Málcio, que é o homenageado da Feira do Livro de Santa Maria 2016. O professor Málcio, homenageado da Feira, foi uma surpresa quando recebeu essa notícia, enfim, e como é que está curtindo, vamos dizer, esse reinado até 8 de maio? Realmente foi uma grande surpresa, eu estava distraído, como fala a letra da música, recebi um telefonema da secretária de cultura e no início eu não entendi muito bem o que significava, porque eu estava em uma loja, comprando uns parafusos, uma ferragem, e eu vi pela voz dela que era algo importante e tal, mas não conseguia ouvir direito. Depois ela falou que ia levar o documento, oficializando por escrito. E mesmo assim eu ainda não entendia direito o que significava. Mas depois, com o auxílio das redes sociais, de amigos postando a notícia e tal, e a repercussão dos outros amigos curtindo e os cumprimentos, eu fui formando uma ideia da importância coletiva dessa homenagem. Hoje eu acho que estou mais ou menos compreendendo o que significa. Qual o seu conceito da Feira do Livro? Eu sei que o professor, com alunos, já trabalhou na questão da Feira do Livro, da identidade da Feira do Livro. Mas qual o conceito do Málcio, cartunista, professor, nesse processo da Feira? Olha, ele realmente é um acontecimento que deveria ser mais frequente, mais duradouro. O fato do acesso mais fácil a esse tipo de cultura. Desde que eu era estudante, na década de 80, eu passei a frequentar mais efetivamente. Inclusive lancei, quando eu era estudante, um pequeno jornalzinho que eu tinha, que eu chamava de um jornal xerox, era o O Retranca. E eu lancei, na década de 80, na mesma época, eu fui um dos fundadores do jornal da SESMA, o Rascunho. Tive a oportunidade, na Feira do Livro, de participar da entrevista, por exemplo, do Caio Fernando de Abreu, no Coreto da Praça. Então, é realmente... Numa outra oportunidade, participei também da identidade visual. Também participei da identidade visual de uma espécie de feira que a SESMA promoveu, eu acho que durante duas vezes, Feira Internacional do Livro. Eu fiz, enquanto estudante, eu fiz a identidade visual. Então, realmente, a gente imaginaria que poderia ter mais vezes, porque assim, não é fácil para as pessoas que não estão acostumadas a comprar livros e ler com frequência, ter a coragem de cortar barreiras de entrar numa livraria, olhar os preços, olhar os livros. Então, ali, eu percebo que na Feira do Livro, durando todos esses dias que duram, algumas pessoas, de início, podem se incomodar porque as barracas estão atrapalhando. Num segundo momento, eles dão umas espiadas para o livro. E, quem sabe, no terceiro ou quarto momento, ele leve as crianças ou ele mesmo vai dar uma olhada. Então, realmente, o fato da feira ser na praça, eu já tive a oportunidade de ir em outras feiras, que eram em locais fechados, o fato de ser na praça, a nossa, é de uma extrema importância. Porque mexe no movimento urbano da cidade. Eu sempre digo que o ler também é um exercício. E nós vivemos na era da tecnologia, da informação, da internet. E, em alguns momentos, é difícil atrair o público jovem para a leitura de um livro, para folhear esse livro. Como é que o professor avalia essa questão? Eu acho que nós estamos num momento de transição. A gente não deve ser pessimista, no sentido de que a internet vai tirar os leitores. Eu acho que, pelo contrário, eu imagino que, atualmente, essa geração de agora está lendo um pouquinho mais do que a geração um pouquinho anterior, antes da internet. Eu acho que a internet fez as pessoas voltarem a ler um pouco. E, depois, eu acredito que o livro é uma passagem. Eu acho que a internet pode ser uma conexão. Essa semana, teve uma palestrante na feira do livro, que era uma blogueira. Ela se tornou conhecida. E uma das moças que estava me atendendo, em uma das bancas, chamou a atenção dessa questão dos blogueiros que estavam fazendo o livro. A minha opinião inicial poderia ser negativa. Ah, blogueiro fazendo o livro. Mas, também, eu acho que eles estão fazendo o livro para adolescentes. E eu folhei alguns dos livros. Para mim, pode, num primeiro momento, parecer bobagem. Mas, é uma iniciação de leitura. Eu acho que, primeiro, as pessoas têm que ler. Depois, a gente pode se preocupar com a qualidade da leitura. Mas, eu sou otimista. E, eu não acho que o livro impresso vá sumir. Até porque, eu, pessoalmente, estou fazendo o percurso inverso com o meu blogue de papel. Eu acho que são coisas diferentes. As duas vão coexistir. Lembra quando a gente estuda na comunicação de que, quando o cinema surgiu, imaginou-se que o teatro ia sumir? Quando a televisão surgiu, imaginou-se que o cinema ia sumir? Eu acho que não. São linguagens diferentes. E, o tempo de leitura é diferente de um e outro. E, eu acho que, de alguma forma, as pessoas estão lendo um pouquinho mais do que a geração imediatamente anterior. É uma reinvenção, uma reacomodação das mídias. O professor falou do Massa Folhada. Foi lançado o número 5, recentemente, na feira do livro, aqui em Santa Maria. Como é que é esse processo de criação do Massa Folhada? Eu noto que esse projeto teve uma boa aceitação. Pois é. Vou ter que falar um pouco pessoalmente. Eu fiquei há muito tempo sem produzir algo novo por conta de questões pessoais positivas. Inclusive, o fato de eu ter filhos pequenos. Os filhos, quando nascem, a gente tem que deixar de fazer certas coisas. E, o ano passado, eu estava com um filho de 3 anos e de 1 ano. Então, eu comecei a sentir muita falta de publicar, embora eu estivesse lançando, na feira do livro do ano passado, dois livros com participações. Um de poesia, que é de âmbito nacional, a poesia do Brasil. E um outro estadual, que é um dos Cartunistas do Rio Grande do Sul. E eu pensei numa forma de... E, como eu estava muito parado com publicações, eu disse, pô, vou lançar, vou autografar esses dois livros. E eles estão, parecem que estão meio escondidos. E o Massa Folhada saiu nessa levada, assim, uma vontade de publicar de coisas novas. E, ao mesmo tempo, a necessidade de sinalizar que eu estava, não estava totalmente parado, que tinha duas participações. E eu lancei quase, por acaso, de brincadeira, na feira do livro do ano passado, o Massa Folhada número 1. Com uma repercussão, a gente tem amigos para isso, né? Os amigos gostaram. E eu resolvi fazer o número 2, aí pensei em fazer um por cada estação do ano. Então, a pegada tem sido essa, uma Massa Folhada por cada estação do ano. Eu lancei, no início do ano, a edição número 4, que era a edição calendário, em janeiro, que foi a edição de verão. E agora eu lancei a edição de outono, que é o número 5. E esse processo criativo, né? Vem da onde? Qual é a origem? Olha, eu acho que a pessoa tem que ser observadora. Primeiro, tem que ter vontade de... Tem que ter um certo preparo no sentido de foco. Eu quero publicar, eu desenho, eu escrevo. E um olhar em todas as coisas, por menor que sejam, por mais insignificantes que sejam, né? Isso que eu tenho visto nas pessoas, nos grandes criadores, como eu tive a oportunidade de conviver um tempo, aqui em Santa Maria mesmo, com o Luiz Fernando Veríssimo, com o Santiago, o Catrínio de Santiago. Eu observo que eles são muito observadores. Por mais insignificante que seja o fato, o acontecimento, por onde as pessoas passam sem perceber, eles estão percebendo. Eu me lembro aqui em Camobil, um restaurante que existe ainda ali, e eu fui com o Santiago almoçar lá. Ele viu uma Bíblia num canto na entrada do restaurante. Imediatamente ele foi lá, olhou a Bíblia, olhou em torno da Bíblia. Quer dizer, 100 pessoas passariam ali, olhariam para a Bíblia ou nem perceberiam. Mas ele foi lá, quis saber, quis saber que Bíblia era, quis saber por que a Bíblia estava ali. E também o mesmo fato que teve uma oportunidade no cartucho do ano retrasado, acho que foi, que a gente trouxe o Luiz Fernando Veríssimo. E uma hora, um dos cartunistas que tinha trazido, ajudava a trazer o Veríssimo, estava sendo homenageado, inclusive por mim, eu estava agradecendo publicamente num restaurante. Parece que a gente só vai em restaurante, nós cartunistas, mas também só tem que se alimentar. Tem que se alimentar. E alguém fez uma foto desse homenageado no momento ali, agradecendo em pé. Está todo mundo na foto olhando o homenageado. Todo mundo olhando, a pessoa discursando. Eu discursando, estava elogiando o homenageado. E o Luiz Fernando Veríssimo estava olhando o homenageado. Quer dizer, ele estava querendo ver as emoções dele que estavam vindo, mas ninguém estava olhando para ele. Então, eu acho que isso, quando eu vi a foto, puxa, olha só que engraçado, como esse cara está enxergando tudo. Não sei se foi coincidência ou não, mas pelo menos serve de exemplo. Eu acho que o primeiro estágio de criação é esse, observar o mundo. O professor foi cartunista, inicialmente. Desempenha as atividades como docente no curso de desenho industrial aqui da UFSM. E além da observação, que outros ingredientes estão inseridos na vida de cartunista. E como é que o professor vê esse reflexo nas turmas que ministra aulas? Na verdade, eu dei aula de história em quadrinho durante um tempo. Depois, a gente fez uma reorganização lá. Eu passei por uma outra área de identidade visual. Mas eu acho que o cartunista é um cara, ao mesmo tempo, crítico e, ao mesmo tempo, otimista. Ele tem que ter esse olhar otimista e crítico. Porque os próprios autores que teorizam sobre o riso, sobre o humor, ele demarca que o humor é algo crítico. A gente ri, a gente está criticando alguém, alguma coisa, algum fato, ou a si mesmo. Mas ele tem que ser um otimista, senão ele desistia de tentar alguma transformação no mundo, nas coisas, na sociedade. Então, eu acho que ele tem que ter esses ingredientes. E ele tem que optar por esse olhar otimista do mundo. Porque senão eu vou fazer tragédia, vou fazer drama, vou fazer outro tipo de leitura. Então, eu acho que é isso. Eu não sei se é que tem componentes genéticos, componentes educacionais, ambientais, familiares. Eu me lembro muito do que o meu pai tinha essa veia crítica e cômica. Talvez por alguma genética. Inclusive, estabelecia um certo ambiente caseiro, favorável à crítica, ao humor. Então, eu acho que a gente tem que aceitar o riso como algo muito fundamental para o ser humano em vários aspectos. Estamos conversando com o professor Málcio Rodrigues, ele que é o homenageado da Feira do Livro de Santa Maria, neste ano de 2016, aqui no Conexões. Vamos para um rápido intervalo. Você fica conosco. Voltamos em seguida. Se eu vi mais longe, foi por estar de pé, sobre ombros de gigantes. Isaac Newton, 1676 Nesse ano letivo, amplie horizontes e encontres gigantes para se apoiar. Para começar, que tal um bom livro? A Biblioteca Central está aberta de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 10h da noite. E aos sábados, das 8h às 11h45 da manhã. Faixa elevada, a tensão redobrada. Motorista, reduz a velocidade e olhe para os dois lados. Sinalize com antecedência toda vez que realizar uma ultrapassagem. Respeite a mão dupla da pista, mantendo-se sempre à direita. Retomamos o programa Conexões, aqui pela TV Campus, canal 15 da NET. Estamos conversando com o professor homenageado da Feira do Livro de Santa Maria, edição 2016, professor Málcio Rodrigues, professor do curso de desenho industrial aqui da UFSM. Década de 90, eu estava terminando o curso de jornalismo aqui na UFSM, ingressando no mercado de trabalho, e houve o lançamento da revista Garganta do Diabo, do grupo de risco. E o professor Málcio foi um dos criadores desta ideia que movimentou, que agitou a cena cultural, literária de Santa Maria. Uma época inesquecível. Realmente foi um fenômeno, porque a gente tem fotos que comprovam as pessoas... Era uma distribuição gratuita, era uma revista que havia anunciantes, que bancava toda a questão financeira, e o nosso objetivo era realmente divulgar o trabalho. O nome surgiu, foi eu que sugeri o nome quando eu morava em São Paulo, porque quando a gente está longe da terrinha, a gente começa a ter saudade e faz parte da saudade e lembrar das coisas que caracterizam a sua cidade. E uma dessas me veio um dia, puxa, um dia eu gostaria de lançar uma publicação, uma revista que tivesse esse nome de Garganta do Diabo, porque é algo extremamente ligado à Santa Maria, à memória afetiva, e tinha o que nos interessava naquele momento, aquela picada do humor. Eu tive a oportunidade de entregar em mãos, vejam só como as coisas mudaram, para o Dom Ivo, essa revista, e ele não fez qualquer tipo de crítica, pelo contrário, ele entendeu... Na época, bispo diocesano de Santa Maria. Exatamente, eu entreguei em mãos, ele disse que já conhecia a revista, agradeceu, e há bons tempos, e não houve nenhum tipo de problema nesse sentido de ela se chamar esse nome. Não sei se hoje seria possível lançar uma revista com esse nome, sem ter algumas oposições fortes. Mas foi um momento muito legal, a gente começou só nós quatro, eu, o Orlando, o Elias e o Birá, depois começamos a convidar pessoas para participar, e ela tomou vulto, a gente passou a ser conhecido, no mínimo, no Estado, como cartunistas, cartunistas por causa dessa publicação, né? E a gente distribuía gratuitamente em eventos, às vezes era na antiga reitoria, no centro, ou na feísmo, eu me lembro uma vez, e as pessoas saíam de casa para buscar a revista. Isso, nesse sentido, foi um fenômeno, né? As pessoas realmente liam, realmente buscavam. Às vezes nós fizemos uma festa, era um lançamento na época de junho, no garajão, no antigo garajão, e tinha música, alguns grupos musicais se apresentaram gratuitamente para nós, e juntou uma galera muito grande, assim, foi realmente algo inédito para uma publicação, né? Algo impresso. Era o professor Málcio, o Birato, o professor Orlando Fonseca e o Elias Monteiro. Exatamente. Era um quarteto que movimentava a cena literária da cidade. Exatamente. E todos estão trabalhando ainda, né? Ainda trabalhamos. Nas suas áreas. Exatamente. Na verdade, os outros três já tinham sido homenageados na Feira do Livro, e agora comigo completa... Fechou o ciclo. É. Os quatro do grupo de risco, como nós nos chamamos, né? Tivemos essa honraria. O professor Málcio também trabalha com projetos na UFSM, com seus alunos do desenho industrial. Projeto Carrinhos de Lomba, né? É uma proposta que pegou. É. A gente fez durante dez anos. A gente parou de fazer o ano passado, durante dez anos consecutivos. E realmente também foi... Esse projeto está dando frutos, porque no final do ano passado, uma ex-aluna que está em Porto Alegre me escreveu um e-mail falando muito emocionalmente que ela está num grupo de trabalho lá com crianças carentes, e ela reproduziu esse projeto do Carrinhos de Lomba com as crianças em Porto Alegre. E eu disse, poxa, realmente agora está num momento que eu não preciso mais fazer, porque já está dando frutos, né? E outras cidades, depois que a gente lançou há dez anos atrás, onze anos atrás, fizeram algo semelhante. Mas a característica do nosso projeto é que ele era didático, era filantrópico e era lúdico, né? Não era competitivo. Porque eu considerava, e considero ainda, que a nossa sociedade já tem competição suficiente, né? Então a gente tem que fazer coisa pela ludicidade, né? Para ter um outro tipo de olhar sobre as coisas, né? Então durante dez anos a gente fez e parou de fazer o ano passado. Agora a gente está substituindo por outros eventos, né? E o projeto Ovos Voadores continua. Ovos Voadores, explica para o nosso telespectador. Ovos Voadores foi um projeto que, ele não é 100% inédito. Eu, uma vez, há muitos anos atrás, eu vi uma notícia de algo semelhante num jornal de televisão, de que alguma faculdade fazia em algum lugar fora do Brasil. E aquilo ficou guardado. Eu nem era professor, nem nada. Muitos anos depois, quando eu passei a ser professor, numa mudança curricular que houve no curso de desenho industrial, eu pensei em fazer, só que eu formatei do meu jeito, com as condições. Os alunos que entram no curso de desenho industrial, os calouros, têm que fazer uma embalagem que contenham três ovos, que são lançados do terceiro andar do prédio do Cal, que na verdade são quatro andares, que tem o térreo, né? Com o objetivo de que os ovos não quebrem. Então, ele tem um objetivo bem positivo, né? Isso aí virou tradição no curso, mesmo quando eu pense em deixar de fazer, os alunos não deixam, porque é o projeto mais tradicional. Invariavelmente, ele é citado no momento de formatura. O orador faz alguma citação, porque é algo muito marcante e muito tradicional dentro do curso. E o Cartucho? É uma reunião de cartunistas aqui em Santa Maria. Outra proposta que também movimenta a nossa cena cultural. O Cartucho foi um pouco de filhote da revista Garganta do Diabo. Eu e o Birata chegamos a fazer o salão de humor em Santa Maria, Santa Maria cheia de graça. E depois a gente achou que esse formato do salão de humor era igual aos outros que existem pelo mundo afora. Aí eu pensei em fazer algo que não fosse de premiar um cartunista ao outro, e sim que fosse um encontro dos cartunistas. E aí veio a ideia do Cartucho, a gente faz há 12 anos. Esse ano vamos fazer o 13ª edição. E ele é, segundo os cartunistas que vêm, o único com esse formato que existe. Não se encontra outro em lugar nenhum. Que é um encontro de cartunistas que fica debatendo durante um fim de semana, que tem uma proposta de temática para se fazer, que vire uma exposição. Então, esse formato é realmente diferenciado. Foi um pouco inspirada essa questão temática. No Festival da Barranca, que tem da música aqui no Rio Grande do Sul, quando eu tive a ideia de colocar o tema, eu me inspirei no Festival da Barranca. Então, está aí. Hoje já é uma grife, digamos assim, para a cidade. E os cartunistas do Rio Grande do Sul ficam um ano inteiro esperando essa oportunidade. vêm cartunistas de várias cidades do Rio Grande do Sul. Cada ano a gente descobre uma cidade que tem um cartunista perdido lá e acham um jeito de contatá-lo. E isso tem dado uma rede de cartunistas no Rio Grande do Sul que tem gerado livros, publicações, inclusive. Porque é um ponto de encontro para afinar ideias e lançar. Essa edição de Risco 3, que está na terceira edição, dá para dizer que é uma cria do cartucho, que é editada em Porto Alegre por algum grupo de cartunistas lá, mas é cria desses encontros que a gente faz em Santa Maria. Sim. Agora há pouco, o Laboratório de Identidade e Comunicação do curso de desenho industrial aqui da UFSM lançou o selo comemorativo aos 20 anos do programa Fazendo Arte, da Rádio Universidade, que é comandado pela colega Regiane Miranda. Como é que foi esse trabalho? Pois é, isso faz parte de uma disciplina mais antiga que eu liciono, que é a identidade visual, que é a que trabalha com marca, identidade corporativa. E já passaram muitos trabalhos por mim ali na disciplina e eu jogo para os alunos, desde o redesenho do brasão da UFSM, foi feito em 1997, pelos alunos dentro de sala de aula. Até então, o brasão da universidade não tinha uma definição de cores, de tipografia, ia mudando ao longo dos anos, variando a tipografia. E aí, fui convidado para trabalhar com a grife da UFSM e 15 alunos, cada um fez uma proposta de sala de aula do que seria uma proposta de grife para a UFSM. Um pegou, por exemplo, o arco da universidade, outro pegou o planetário. E uma das alunas, a Patrícia Coser, resolveu fazer uma proposta de redesenhar os vários brasões que havia. E, no fim, foi a proposta, houve uma comissão julgadora e foi a proposta vencedora e tal brasão até hoje. Eu acho que isso é inédito também, que um curso se responsabilize por isso e seja feito em sala de aula, a identidade de uma universidade. A URGS fez isso bem depois e provavelmente não tenha sido pelos alunos. Nessa levada aí, eu ofereci esse ano para a Regiane a marca para os 20 anos do programa Fazendo Arte, que é uma das referências na parte cultural da região central, esse programa da Regiane. E ela aceitou e apresentamos há uns dias atrás. Ela está aprovada e está para ser implantada agora. Foi três alunos que fizeram no laboratório de identidade visual. Muito bem. O apelido Málcio, vem de onde? Quem é que deu esse apelido ao professor? Foi um amigo meu que mora em São Paulo hoje. Quando eu mostrei uns desenhos, uns cartoons, umas charges, e botei no mural lá de uns amigos e o pessoal gostou. E esse especificamente, o Heron, gostou muito e fez assim, Puxa, você vai ter que, para publicar, criar um nome, porque o meu nome é meio perigoso. É um nome pomposo. Mas é Mário, Mário, para cartunista, é um nome meio complicado. Mário Lúcio Bonotto Rodrigues. É, e não perguntar que Mário, né? E ele, você tem que inventar um nome, como o Enfilco, o Enfilco é Henrique Filho, né? Mas como que ficaria? Ele falou, ah, ficaria mal, se ele pegou o Mário Lúcio, quebrou e botou meio... E eu disse, não, cara, que ridículo, que coisa horrível. Uns anos depois, o Ayrton Ortiz, que hoje é um grande escritor, homenageado na Feira do Livro Ano Retrasado, se não me engano, ele editou o jornal Tchê no final dos anos 80 e me convidou para publicar. Foi ali que eu publiquei pela primeira vez. Na hora de mandar o cartum a Porto Alegre, eu fiquei, como que eu vou assinar meu nome, né? Poderia ser Mário, mas eu achei muito estranho. Bonoto era como me chamavam no ensino médio. Mas eu me lembrei do nome sugerido pelo Heron e eu andei como Málcio. E aí foi ficando. Virou marca registrada. Virou. Tive essa transformação de Mário Lúcio para Málcio. Hoje eu sei que se ligam para a minha casa e querem falar com o Mário, só pode ser banco, me cobrando alguma coisa. Então eu desligo o telefone. Tem servido para isso também. Muito bem. Professor Maus, vou lançar algumas palavras, estamos na reta do programa, do Conexões, e o senhor fala um pouquinho. Santa Maria. Amar. Livro. Cartum. Desenho industrial. Minha paixão. O FSM. Ela foi importante... Uma palavra só? Importantíssima. Pode ser um pouquinho mais. Importantíssima na minha formação. Alunos. Muito aprendizado. Vida. Muito alegre. Professor. Transformação. Convide agora o nosso telespectador para ir à Feira do Livro. Então, convidar? Pode convidar. Em toda a Feira do Livro ou no Massa Folhada? Toda a Feira do Livro. Tá bem. Eu acho que é uma oportunidade única, mesmo que esteja chovendo, lá dentro da Feira não chove, existe momentos de sol, e é um grande lugar para encontro de amigos, amigos tanto no sentido estrito da palavra, quanto os amigos livros. Obrigado pela participação. Eu que agradeço muito. Conversamos com o professor Mário Lúcio Bonotto Rodrigues, o professor Málcio, ele que é o professor homenageado da Feira do Livro de Santa Maria de 2016. O Conexões de hoje fica por aqui, voltamos na próxima semana com mais um programa inédito. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro